Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos fazer e provar umas comidinhas. A gente já tem uma receita em mente e vamos começar por essa parte aqui do hortifrute. E a gente vai comprar uns chocolatinhos aqui também para provar nessa Páscoa. Olha, tem mais opções aqui. Agora é só dar uma última olhada na nossa lista para a gente terminar de comprar tudo e já ir embora. E olha só que linda essa loja, tudo com tema de Páscoa assim, sabe? Eu vou mostrar um pouco mais para vocês. E aqui tem uns macaroons, tá vendo? Tudo de cor diferente, provavelmente todas de sabores diferentes também. Tem chocolate, morango, limão. Olha só o detalhe dessas tortas, gente. Lindas demais, né? E tem ovinhos aqui também, 20 dólares. E aqui tem mais doces, assim, como se fossem trufas também. Ali tem umas trufinhas bem bonitas, bem coloridas. Aqui tem umas mais artesanais, assim, mais sofisticadas, digamos assim. E aqui tem tortas, coelhinho de chocolate com recheio de caramelo. Essas fatias de laranja com chocolate também. Olha só, lagostas de chocolate. Tem tudo, gente. E aqui tem uns chocolates diferentes, com os formatos diferentes de sapato, de bolsa. Tá vendo? De coelhinho também. Vou mostrar só o geral assim, para vocês darem uma olhada. E chegamos em casa. E eu tenho que dizer para vocês que o dia está muito lindo. Olha só as cores das árvores lá atrás. A primavera deixa um tom, assim, de verde bem chamativo. E o dia está muito, muito bonito. Primeiro, né? A gente vai começar fazendo uma tábua de frios que a gente queria fazer. Tipo, uma degustação. A gente gosta muito. Vamos colocar prosciutto, que é presunto de parma. Esse salaminhos aqui também, que o Gui gosta muito. Vamos colocar queijo, frutas, frutas vermelhas. Os queijos que a gente vai usar vai ser esse aqui. Que é um queijo duro. Com essa casquinha de pimenta preta. Que eu estou muito ansiosa para provar. Ganhou até prêmio, tá vendo? Tem esse queijo de cabra, que eu nunca provei. Que é estilo Gouda. Tem esses aqui também. Que é de um queijo cheddar, que o Gui adora. Ele adora isso aqui. E tem esse queijo Edam. Que também é durinho. E, enfim. Tem um gosto bem marcante, assim, sabe? E é isso. Vamos começar aqui a organizar a nossa bancada. Agora, higienizar todas as frutas. Vou colocar logo tudo de uma vez. Daí eu lavo um pouco. E depois eu deixo de molho no bicarbonato de sódio. Cerca de 10 minutos. Olha só que lindeza essas frutas. Olha só que lindeza essas frutas. Pensei até que era da fruta. Que cheiro aqui? Cheirosinho. Tem cheiro de queijo do reino. Tem cheiro de iogurte. Iogurte? Não. Não mesmo. Que cheiro aqui em cima. Cadê? Ai. Não, amor. Você está imaginando coisas. Ops. 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 Nossa, que bonito. Ops. 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 Oi. Tá, deixa eu organizar aqui. Hum, tem um saborzinho bem no ponto, né? A textura dele é muito parecida com a do parmesão, mas ele tem um doce, e o queijo que é muito parecido com ele, ó, Brasil, meu Deus, assim o nome, nossa, muito bom. Hum, perfeito. Com o seu queijo de cabelo. Vou comer. Eu gostei do figo, achei gostoso. Vou comer. Hum, olha só. Qual o nome disso aqui mesmo? Salam. Salam. Prova a esquerda aqui. Bem suave. É desse aqui, ó? Deixa eu pensar melhor aqui, que eu tenho que organizar. Melhor. Melhor. É. Quando é sequência crescente ou decrescente tem que ter o mesmo naip, né? Uhum. E quando é número pode ser naip diferente, senão não tem nem como fazer, né? Vai, joga. Puxa. Peraí, eu tenho que pensar. E olha só quanto chocolate a gente comprou pra provar nessa Páscoa. A gente quis comprar várias opções pra, enfim, provar várias coisas, mas eu acho que a gente não vai conseguir comer tudo porque é muito chocolate, como vocês estão vendo. Esse aqui é o que a gente comprou mais cedo naquela chocolateria que a gente mostrou pra vocês. E vamos provar aqui junto com vocês. Vamos deixar o melhor pro último. Ah, eu queria provar logo esse. Esse daqui também da Páscoa do Rocher é muito bom. Eu tô com pena de abrir isso aqui. Vamos começar por esses dois. Mini Eggs da Cadbury e esses aqui que parecem M&Ms da Reese's. Tá, eu pego um e você pega o outro. Muito doce. Eu gostei bastante. Será que é igual? Será que é igual ao M&M ou será que é de manteiga de amendoim? Eu acho que. Hum, é de manteiga de amendoim. Gostei não. Super doce, né? Esse sim é doce. Muito doce e enjoado. Vamos deixar as coisas aqui. Olha só. Esses são os que eu quero mais provar. Esses aqui. Só com detalhe aqui pra vocês verem. Os ovinhos. Esse aqui é o Coelhinho da Lindt. Olha só que fofinho. E tem também esse aqui da Lindt, que tem que abrir. E tem todos esses bichinhos aqui. Esse também é em formato de ovinho. Vamos ver como ele é. Cheio de nozes. Hum. 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 É no biscoito. É igual o Ferrero Rocher mesmo. Hum. Que delícia. Meu Deus. Um Efe, eu acho que corte por fora e um creme bem cremoso por dentro. Hum. Delícia. Parece um pouco um Kinder Ovo também o gosto, né? Nossa, esse aqui é bom. Hum. Nossa, que melha grande. Nossa, eu já tava muito, muito ansiosa pra dizer. Vou precisar de um pouquinho pra guardar o resto. Olha só pra esse tamanho de Ferrero Rocher. Nossa. Ele é o GRAND Ferrero Rocher. E é grande mesmo. E não sei se eu já falei pra vocês, mas a gente não achou ovo de Páscoa aqui. A gente só achou essas coisinhas. Ou Coelhinho de Páscoa, ou esses ovinhos pequenos. Mas ovo grandão assim que tem no Brasil, a gente não achou não. Parece. Quebrou. Hum. Bom. Não achei tão bom assim não. É bom. É igual o Ferrero Rocher. Uhum. Ele ia ser legal se fosse que nem ovo de Páscoa, né? Tivesse alguma coisinha dentro. Mas ele é só isso. Só o chocolatinho. O outro é melhor. Achei mais gostoso que tem o creme dentro. Ferrero Rocher. Crispy Eggs. Ai, é muito fofinho. Ó. Ai. Tem uma versão mini do Coelhinho. Olha só. Ai, eu vou mostrar. Vou mostrar rapidinho na câmera. Olha os três. E olha os dois. E a diferença desse pra esse é que esse daqui é o leite, né? Esse daqui é um chocolate meio amargo. Chocolate truffle. Milk chocolate. Milk chocolate. Milk chocolate. Milk chocolate. Eu vou provar a Joaninha. Eu quero provar. Esse aqui que é diferente. Ah, olha que legal. Chocolate branco. Hum. Esse aqui é o leite. Olha, tem o formatinho. Tu escutou? Explodiu. Ele tem um desenho da Joaninha. E todos esses aqui são iguais. Uhum. Não gostei tanto desse aqui não. Chocolate é um pouco... Doce demais? É doce demais, diferente de sabor. Não curti muito não. Vamos provar. Ah, mequinha. O da abelhinha é como se fosse uma Nutella. Uhum. Por isso que eu não gostei. Eu não gosto de Nutella. Vamos tentar abrir de uma maneira que ele não se desfaça. Olha, cheiro de chocolate bem forte. Que fofinho. Que lindo. Ele é todo formado. Ele não tem ponta, né? Ele não tem ponta. Ele é bem bonitinho. Ah. Lindo, né? Uma forminha bem feita. Uhum. Nossa, como é duro. Ele é muito denso. É grosso. Pelo menos aqui ele tá bem denso. Hum. Chocolate amargo. É só um chocolate de 60%, não é nada especial. Mas é bom. Mas é bom. Agora esse daí. Esse aqui são vários sabores. Olha só. O verdinho é de pistache. Pistachio. Peanut butter, o branco. Não tem branco. O rosinha é doce de leite. O amarelinho é de caramelo. O laranjinha é de laranja mesmo. Hum. O roxinho não tem dizendo. E o azul. Será que é doce de leite? O azul tá dizendo que é de sal. Aquele cara é como se fosse aquele caramelo salgado, sabe? Deu uma mordidinha ou dou outra. Hum. Hum. Ele tem um creme. Ele é bem levinho também. É uma trufa. Ele não é um chocolate denso, né? Hum. Hum. Tem um salgadinho. Hum. É como se fosse um ganache. Hum. Qual agora? O de laranja eu acho que é bom, hein? Laranja. Hum. 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 É como se fosse um ganache. É um chocolate branco. É um creme assim. É bem macio. Não é durinho. Hum. Hum. E agora? Eu não aguento mais comer chocolate. Eu não aguento mais. Tem o de pistache. Ah. O de pistache eu vou gostar, mas eu vou deixar para depois. Não, tá o último de pistache. O último? Ah. É branco também. Hum. Tem laranja, tem pistache dentro. Que legal. Olha só como ele é dentro. Hum. gostoso, gostoso, esse foi o melhor, acho que chocolate branco com pistache e um cremezinho de pistache, muito muito bom, mas não gosto não de chocolate branco, para mim o melhor ainda ficou para esse daqui, ainda dou o número 1, e agora as sobras devidamente guardadas, porque não aguentamos tudo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.